Paralho Fica de 4 que toma lente Ó o que elas faz na onda Vai tomando no bucetão Vai tomando no bucetão Vai tomando no bucetão Vai tomando no bucetão Bando, bando, bando no sinto Põe de canabinha que rádio paxera calês Centa, foda, centa, foda Eu vou sentar, nossa pirata no vídeo eu vou jogar, vem de um bagaço Eu vou sentar, nossa pirata no vídeo eu vou jogar, vem de um bagaço Então bota, solta, tudo na minha voce, então bota, bota Soca, tudo na minha voce, então bota, soca Tudo na minha voce, então bota, bota, tudo na minha voce Fica, fica de quadrão, soca, tchaca, perereca sanhada Fica de quadrado que toma leite, ó que elas, ó que elas faz na onda Vai bichupa, vai bichupa, ó que elas, ó que elas faz na onda Vai tomando no bucetão, vai tom, vai tom, vai tom, vai tom, vai tomando no bucetão Vai tom, 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 vai Eu vou cantar, nossa pirofa no vídeo eu vou jogar Eu vou cantar, nossa pirofa no vídeo eu vou jogar Eu vou cantar, nossa pirofa no vídeo eu vou jogar Eu vou cantar, então bota, solta, tudo na minha você Então bota, bota, tudo na minha você Então bota, sopra Tudo na minha você Então bota, bota, tudo na minha você